Música É a próxima vez que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas ali Que colocou nesse jogo é pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai, com o bom Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 A gente vai me chamar, para o que eu estou, até o que eu estou, até o que eu estou, para 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 o que eu estou, até o que eu estou, Vem cá na coay. Vem cá na coay. Vem cá em cima. Tchau, tchau.